Obrigada Igor por seguir, por seguir, pela coisa, pela água, opa Deborah, obrigada pelo Prime, Debbie, muito obrigada, valeu, oi minha querida, tudo bem, como é que você tá? Olá, tudo bem? E você, eu tô bem, obrigada, muito obrigada por se inscrever pelo Prime, isso me ajuda muito, obrigada de coração, olha, a alma não é ali que tá, hum, bom, em algum lugar aqui vai estar, com certeza. Tá ali, yeeey, achei. Como é que será que eu faço isso? Ah, tá ali. O que é isso? Tão fofa e antiga, meu Deus! Sua pele é tão macia e linda, minha pequena Roscoe. Meu Deus, a mina tá apaixonada pela bola. Sinto cheiro de churranilo, eu tô bem, Igor, eu tô bem. Hã? Alguém está nos vigiando? Oh, minha querida, minha doce Roscoe, você é tão brilhante, não é assim você é? Por que não... Por que não mostra com orgulho a sua beleza estonteante, minha querida? Você realmente deve sair da sua casca, hum? A pessoa que está nos olhando parece que quer algo. Talvez ele está atrás de você? Não se preocupe, minha querida Roscoe. Eu nunca, nunca vou te largar. Você é tão antiga e especial? Sim, você é. Quero ver o Gordiões. Ah, ela quer ver o Gordiões. Ah, isso. Ah. O que eu vou fazer isso, meu Deus? Ela quer ver Gordiões, mas como é que eu vou fazer isso? Tem algum Gordião aqui perto? Vou mostrar pra ela? Meu Deus, a mina está viajando. Ah, imagem? Hum. Ah, tá. Maneiro. Três tipos de Gordiões. Que legal. Então é só eu tirar foto deles? Caraca, que difícil. Meu Deus, onde é que eu posso ir? Vou lá pra Raibu, né? Mas se ela quer ver Gordiões... Ela quer ver Gordiões pequenos. Onde é que tem Gordiões pequenos, chat? Tem algum lugar que tem? Mais uma daquelas quests para a British Rines, sim. Você já zerou a usada do Super Nintendo? Não, Junior. Eu nunca joguei a usada do Super Nintendo. Ela quer fotos que mina obcecado. É, pois é. Realmente. Ó, meu filho. Tu aprendeu? Tu tem que fazer aqui, ó. Quer arranhar? Arranha aqui, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha que legal. Não arranha a cama, não. Pelo amor de Deus. A gente comprou uma... Um box de cama novo. Porque ele destroçou o antigo, tá ligado? Aí agora ele vai lá e faz a mesma coisa com esse. Que saco, velho. Que saco. Não sei nem... Não tem nem o que fazer. É doce. Quando é que vai passar algum desses aqui perto? Nas Tirenis tem os pequenos. Aí tem os drones e aqueles randos que te perseguem até a morte. Pior que é, né? Aí, ó. Pior que é, né? Nota isso. Nota isso. Agora eu vou tirar a foto daquele ali, ó. Aquele ali tá bonitão, né? Olha lá. Não sei se eu consigo matar. Movido por fortes emoções. Muito bom. E aí. E aí. E aí. Ok, agora... Onde será? Onde será? Não... Testes de poder... Não sei se tem lá... Testes de poder... Testes de poder... Eu não sei... Eu vou testando as Shrine, galera... Eu vou testando as Shrine... Porque eu não sei onde eu posso encontrar aqueles lá pequenininhos... Porque tipo aquela... Os testes de força lá, por exemplo... Tu vai lá... Tu faz... Se tu voltar lá depois em algum outro momento... Ele não vai estar mais lá... Poxa... Vou tentar vir aqui em alguns aleatórios... Vamos ver se vai dar certo... Meu gatinho, eu te amo tanto... Mas por favor, não arranha minhas coisas não... Não arranha minhas coisas não, filho... Por favor... Eu fico tão triste... Eu não sei o que fazer... É, ó... Não é aqui, ó... Aqui não tem... Ele... Ele sniff, né... Obrigado. Talvez esse. Tem aqueles que não tem corpo. Mas esses aí eu acho que não conta, né Igor? Eu acho que esses aí não contam. Tem que ser os pequenos. Né? Ao que deu a entender. Pelo menos é o que tá escrito ali no negócio de quest. Entendeu? Sim, eu sei qual que é. Eu sei qual que você tá falando. Não sei, será? Não sei, mas é o que tá escrito ali, né? Na quest. Ela quer ver. Ó, aqui não tá. E ela? Ué, aquele baú ali eu não abri? Oh meu Deus. Nossa, que bom que eu vim aqui então. Eu não abri aquele baú, chat. É, aqui também não vai ter, ó. Tá vendo? Tá vendo? Como é que eu não abri esse baú, cara? Yumi, não coço olho? Do nada, coço olho. Se tá na quest, tá dizido. É, eu acho que aqueles lá que tem só, tipo, só a cabeça, né? Com o corpo enterrado. Eu acho que aqueles lá não contam. Mas... Sei lá também, né? Aqui, ó. Ó, quer ver? Ó. Ó. Encontra o jeito de mostrar pra ela como que são os diferentes tipos de guardiões. Os três incluem small guardians, ó. Guardiões pequenos. Os que voam, ó. Flying guardians. E guardians that walk around. Guardians que andam por aí, basicamente. Será que aqui no platô não tem alguns? Vamos ver. Acho que não. Zzzz mesmo, né, Cosmos? Você é louco. Fica procurando. Aqueles testes de força era garantido, é? Aqueles lá sim? Isso aqui, né? Ah, aqui também não vai ter. Ah, que pô! Ah, que pô! Tu calou, Shrani, que tinha esse teste? Teste é do quê? De... 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 Espera aí, eu me lembro de uma. O que é essa daqui? Não, não é aqui. Será que é essa? Não sei. Nas bestas divinas tinham eles, sim. É, gente, isso daí é o preço que a gente paga por não tirar foto das coisas, entendeu? Tinha que tirar foto de tudo aqui nesse jogo aqui. Inclusive, eu acho que esse é um dos... É uma das coisas que tu tem que fazer pra platinar esse jogo. Tu tem que ter foto de tudo. Não é? É justo. Eu acho justo. Tirou foto de tudo, Igor, por acaso? Achamos uma coisa pra tu fazer, Igor. Isso é, se tu não tirou, né? Tirou, ah, pronto. Poxa vida. Então tá bom. Ai, tomara que aqui tenha. Não vai ter. Não vai ter. Tchau. Tchau. Fiz isso sempre que dava. Que bom. Que bom. Não é à toa que no mundo medieval de elfos tem tablet. É verdade, poxa. Não é à toa. Tem que tirar foto. Aqui não era, né? Vamos ver. Anyway. Tchau. 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 Também não vai ter aqui Meu Deus, que difícil que tá de achar Por que que tá tão difícil assim? Ah, eu podia ir no labirinto, é verdade Olá Ah, mas é do labirinto Ah, do labirinto ele só dá Ele só dá o Acho que fiz caquinha É só a benção dele, não vai ter Não, não é Tudo bem A gente tá procurando Tchau Esse labirinto é muito legal, né? Podendo escalar fica fácil, fica fácil realmente, né, Cosmo, é só tu não escalar, poxa... ... ... ... Eu vou cometer o suicídio... ... Que delícia, hein? ... 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 Ela tá no platô, olha só. Não sabia. Olha o seu bicho. Olha o bicho, olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho. GG, GG. Brigadeiro. É nóis. Eu gostei que ele... Vocês viram que quando eu fui lá, fui lá tirar foto dele, ele foi pra trás, vocês viram? Ele foi pra trás, tipo, ah... Quer tirar foto? Ai, não, mano. É ali na Puffer Beach, né? Relaxa. Tira uma foto boa, mulher? Sim. Foi bem isso, mano. Foi muito bom. Tira uma foto boa. Tira uma foto boa. Tira uma foto boa. Tá? Tira uma foto boa. Está na foto boa. Tá na foto boa? Agora que eu percebi Que a cidade de Snowdin Undertale É Snowdin Nossa Caramba Eu não tinha pensado nisso Snowdin, muito bom Nevada, tá ligado Ah, mas vai catar um pouquinho Vai catar um pouquinho Ficou muito ruim essa foto Não, cara Tu não tá me ajudando Aê, agora ficou bom Eita Hello Hello OjaldaBR, obrigada por seguir Seja bem-vindo Olha, um coroquinho Volta aqui, coroquinho Volta Venha Tchau 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 Trouxe as tuas fotos, seu demônio. Bom jogo, certo? Certo? Bom jogo. Eu vou mostrar as tuas fotos, ok. Alguém só falou, você vai me mostrar um guardião? Oh meu Deus. Esse é um? Não é como se você pudesse me mostrar um guardião ou nada? Essa imagem? Esse é um guardião voador? Nossa. Nossa. Um guardião pequeno? Oh. Parece tão... Parece tão... Vicious é tipo endemoniado, né? Parece tão endemoniado para o seu tamanho pequeno. Adorável. Ai, ela gostou, tá ligado? Ela gostou. Ela gostou. Um guardião andante, andante. Eu não acredito. Nada poderia ser mais perigoso. Realmente. Realmente. Que alegria. E você? Me dê essa caixa, ok? Eu quero olhar para essas imagens todos os dias, não? Não? Ah, entendo. Que infeliz. Que infeliz. Acho que eu só vou ter que queimar essas imagens na minha imaginação. Posso pegar esse orbe? Ah, quer dizer, Roscoe? Claro. Esse... Essa esfera... Esquisita aqui é toda sua. Realmente. Já superei. É. Eu... Eu só quero saber de guardias agora. Se eu fechar meus olhos, eu posso vê-los na minha imaginação. É glorioso. Que mina estranha. Aquelas minas que terminam e na mesma semana já tem outro namorado, tá ligado? Tem homem que faz isso também, inclusive. Ah, são adoráveis, mas não enquanto estão tentando te matar. Verdade, né? Verdade. Olha... Nossa, o Zelda BR tem 8 mil sectores. Que da hora, velho. Joga Free Fire ali. Que maneiro, velho. Parabéns pelo verificado. Que da hora. Já deu follow lá. Eu sempre fico de olho com esses NPCs. Teve um que me deixou bem puro. Por quê? O que que eu ouvi? Meu Deus, me deu gatilho, Luiz. Eu sofri isso. Você sofreu com as maifas. Parte, né? Tava andando no mundo, encontrei um cara andando, pediu direções e era um ninja. Teve uma mina me dando mole e era ninja também. Sim, pode crer. Não faço mais live direto aqui, mesmo gostando da Tutu. É, Zelda, você tá fazendo live aonde agora? Ou você não tá fazendo live? Opa, mas sobe, né, Link? De preferência. Beleza, vamos entrar aqui. Vamos ver o que tem. Fui trocado pela pessoa. Eu fui trocado e a pessoa arranjou o namorado louco depois que terminou. Faz parte, Cosmo. Tá tudo bem. É, a vida. A vida é feita pra sofrer, sim. Ah, YouTube. Estamos no YouTube. Maneiro. Por diversão, mas vamos Zelda. Também, é nóis. Aê, ó, chat. Combate. Ê, maneiro. Os NPCs com o nome Traveler é Trap, são do clã Iga. Sim, é isso mesmo, Igor. Eu também percebi isso. Logo, tipo, na terceira, no terceiro Traveler que eu encontrava, eu sempre fico meio, hum... É do clã Iga. Com certeza. E dito e feito, realmente, todos eles são. Eles são, né, Zelda? O pior desses bichos aqui é quando eles ficam com a vida, tipo, menor. Bem, bem pouquinha a vida. E aí eles começam a te atirar. Não é muito agradável, não. Vamos lá, amigo. Vamos lá, amigo. Quebrou minha espadinha, ô, moxa. Essa daqui também tá quase quebrando. Mas de novo, amigo? Eu vou usar essa. Tá, quidrigo. Tá, quidrigo. O vendedor de banana é a melhor iga, eu amo ele, eu sempre compro as bananas, quando ele aparece. Eu sempre, sempre compro, é muito engraçado, velho, o vendedor de banana. Ah, gostaria de comprar bananas, daí cada banana é 99 rubis. Ahn, tem 3 anos que não jogam, é, você tem que ficar distante. Caraca, Zelda, 3 anos é muito tempo, amigo, como assim? Jogar um Zeldinha, meu amor, eu queria um salmão, um salmão ninja, oi, você é gatinho, vamos marcar o encontro, ninja? Não é coisa que se faça com um cara carente. É, realmente, é um pouco sem coração, né? É, tipo, bem sem coração, mas eles são assim, né, gente? Os do clã Iga. Os caras são otários mesmo, das partes. Tem que lidar com isso. Ai, gente, sempre que eu olho pro meu celular agora eu fico tipo, ah... Olha aqui, ó, ah, o pessoal não tava aqui antes quando eu mostrei, mas, ó, vou mostrar de novo, ó. Mostrar de novo agora que tem mais gente no chat. Olha, gente, meu avião de parede, iiii, meu avião de parede de novo. Olha que bonitinho, iiii, o Link com um montão de maçãzinha. Agora eu olho pro meu celular e fico tipo, ó... Meu Deus, que fofinho. Ele é muito fofinho, o Link. Olha essa mulher. Ai, Deus, que fofinho. Comida, ó, meu Deus, sim. Olha, gente, tem esse lugar aqui que eu ainda não vim, que eu quero ir. Vamos lá agora. Pera a segunda vez, fofo. É, você tava aqui, né? Antes quando eu mostrei. Fofo, muito fofo. Ai, meu Deus, é verdade, é tal do jogo sumir. Desculpa, gente, eu esqueci de tirar. Perdão. Por que que eu faço isso, mano? Desculpa. Tá, agora eu tenho que ir... É, é reto aqui. A emoção foi grande, Lou. Foi. Foi grande. Olha, aqui tem um coro aqui, peraí. Ok. Ah, olha só isso daqui, mano. Que bonitinho essas florzinhas. Ai, que pena que não dá pra pegar. Fofinho. Bonitinho. Ai, ai. Hum, eu tenho que vir pra baixo, não é? Tô com a impressão de que eu já vim aqui. Ah lá. Olha o vendetor de banana. Olha o vendetor de banana chat. Olha lá. Oh, tá. Eu quero bananas. Eu quero. Quero tudo. Você não tem o piso suficiente, amigo? Tá bom, então me dá... 21. Isso. Pega meu dinheiro. Devolve meu dinheiro agora, demônio. Caramba, ele não devolveu todo o meu dinheiro. Tô triste. Que pena. Oh, banana. Oi, Cabral. Tudo bem? Tá complicado manter minha meta. Tadinho. Tudo bem. Como é que tá indo o teu dia hoje? Não se preocupa, não. A meta do Cabral era assistir todas as lives, chat. Não tá dando muito certo. Tudo bem, gente. Você vai ter tempo. Você vai ter tempo pra ver. Deixa eu dar um save aqui. Acabou a luz aqui. Caraca, bala. Oh, sinto muito. Cristo. Isso não é legal, não. Nossa, essa pedra aqui de cor diferente. Ah, não. Essa ficou tudo. Eu tô passando bem longe dos bichos porque eu tô com preguiça. Na verdade, essa eu tô com preguiça. Ah, você tá tudo bem. Tirei foto dele, chat. Volta aqui, cara. Comida. Me desculpe. É muito... É decepcionante matar esses bode aí. Porque eles dropam... Eles dropam, tipo... Uma carninha bem... Bem magrinha. Essas partes. Vamos seguir o caminho aqui, né, lixo. Por favor. Mais nove só, né, Igor? Ainda bem que eu não abri live agora. Ainda bem mesmo, né? Imagina se eu tivesse caído no meio da live. Pô, ia ser... Ia ser tenso. Aquela shrine que você tinha que montar no server foi muito hilária. Meu Deus, eu nunca vi nada parecido. Realmente. Tensa. Vou tirar foto do touro. Eu acho que eu não tenho a foto dele ainda. Búfalo da água. Ai, que lindo. Lindo, lindo. Ah, essa música é tão gostosa, né, chat? Poxa vida. Boa demais. A bateria do meu celular tá viciando. Eita. Ih, bala. Sinto muito, hein. Pior coisa. A minha também, né? Na verdade, tipo... Faz muito tempo que eu tenho celular. Ela tá um pouquinho viciada. Eu tô tendo que... Eu carrego ele todo dia, tipo... Ou, no máximo, no máximo, uma vez a cada dois dias. No máximo, assim. É, mas faz parte. Meu Deus. Carregar o celular duas vezes por dia. É doce mesmo. Tá um pouquinho viciado lá. Se não mais, cara. Ih, ó lá. Um gerudo. What the... What... What... Quase falei pra lá. Tem um cara e tem uma gerudo. Oi, moça. Eu tenho que botar minha roupa? Sabe a outra. O nome dela é Perda. Você é o homem que eu estou destinada a conhecer? Não, eu não acho que é. Mas... Então, essa é a... Essa é a lagoa da lenda, não é? Onde a gente... Encontra o amor verdadeiro. Meu Deus. Mesmo assim, tudo que eu vejo agora é aquele homem estranho do outro lado da... Do lago. Será que eu estou na... Na lagoa errada? Mas amiga... Ué, então é ele, não é? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, chat, é um coração. Que fofo. Ai, tia, é um coração. Ai, que fofinho. Essa lagoa é um coração. Meu Deus. Oh, lá, lá. É isso. Estou tentando ter coragem de falar com ela. Apenas me deixe, tá bom? Não. Sem problema. Ufa. Estou tão feliz. Aliás, meu nome é Wabin. Wabin. Pra ser sincero, eu... Estou perdido. Perdi meu caminho mais cedo. Fechei meus olhos por minuto e quando eu abri, a mulher mais linda que eu já vi estava na minha frente. De primeira, eu achei que eu estava sonhando. Ou que ela era um fantasma ou algo assim. Quer dizer, não é todo dia que você... Que você acha uma mulher maravilhosa no meio do nada. Mas fruto da minha imaginação ou não, foi amor à primeira vista. E então eu decidi... Decidi reunir minha coragem e ir confessar meus sentimentos pra ela. Nossa, amigo. Que emocionado. Eu decidi muito tempo atrás que quando eu conhecesse a mulher dos meus sonhos, eu iria dar uma Blue Nightshade e confessar meu amor. Se eu tivesse uma Blue Nightshade, amiga, eu tenho umas 70 delas. Só pega. Você tem Blue Nightshade? Ai, eu tenho. Se você diz. Obrigado. Isso é tão perfeito, é exatamente o que eu preciso. Que fofo. Uh-la-lá. Quando eu olho para ela, minhas pernas congelam. E minha garganta fica seca, eu não consigo fazer isso. Por favor, você pode levar meu presente pra ela? Sim. Obrigado. Eu vou te dar de volta essa Nightshade, tá? Não esqueça de mencionar que o presente é para mim. É meu. Tá bom, vamos lá, Fluffy. Será que eu estou no lugar certo? O que é isso? O presente daquele cara. Entendo. Então você está entregando essas flores por aquele homem ali. Eu não sinto nenhum desprezo de você. Desceit é tipo... Enganação. Tipo, não sinto que você está me enganando. Mas também eu não desligo a tela dele, né? Nossa, bala. Ah, então é por isso. Entendi. Eu não sinto que você está me enganando. Ah, ela foi lá conversar com ele. Então é você que me deu essas flores? Desculpe. Talvez você não gosta de Blue Nightshade, que é a flor. Por que você diria isso? Essa é a minha flor favorita. Como você sabia disso? Você é o espião. É o espião do Zynga? Não, não é isso. Blue Nightshade acontece que a Blue Nightshade é a minha flor favorita. Há muito tempo atrás eu decidi que eu iria dar isso para o meu amor verdadeiro. Você é o amor verdadeiro? Então, é isso que eles chamam de destino? Você é o homem que o destino escolheu para mim, então? Tudo bem. Vá e fale um pouco. O que você quer dizer? Não, não está certo isso. Estou falando sobre coisas que um homem fala para uma mulher. O que você quer dizer? Sabe? Coisas do tipo, eu gosto de você? Ou, por favor, saia comigo? Ah, sim. Pedindo tão diretamente como eu poderia dizer que não. Meu Deus. Que otário. O quê? Uau, você ouviu isso? Ela disse que ela gosta de mim e que ela quer sair. Essa é a primeira vez que alguém disse isso para mim. E isso vindo da mulher dos meus sonhos. Esse é um sentimento incrível. Que bom que eu nasci nesse mundo. Nossa. Não tem jeito de eu poder te agradecer, mas, por favor, leve isso como um símbolo da minha gratidão. O que é? O que é isso? Isso é tudo que você vai oferecer a ele por tudo que ele fez por você? Não, claro que não. Eu queria te dar isso, na verdade. Isso. Muito melhor. Amiga, relaxa. Ei, você. Acho que eu te devo também. Espero que você tenha muita sorte encontrando alguém que nem eu. Obrigado. Tá. Tá tranquilo. Ai, chat, que bonitinho. Eu adorei essa... Essa... Essa lagoa. Ela é de forma de coração, mano. Que bonitinha. E tem um monte de florzinha aqui ao redor também. Achei fofo. Achei fofo real. Será que aqui não vai ter nenhum... Nenhuma shrine? Poxa. Tem a zeldinha, né? Mas a Nintendo só deixa a gente sonhar. Sim, tem nada confirmado, mas... Mas a gente sonha, né? A gente sonha. Tem pedras ali, olha. Pedras preciosas. É, mas se tu for pensar bem, chat, a Nintendo shippa o link com todo mundo, eu acho. Porque... O quanto de gente que a Nintendo bota pra gostar do link é... Olha. Impressionante. Ai, podia ter alguma cena fofinha deles nesse lago aí, viu? Só dizendo. Só dizendo. Só dizendo, só dizendo. Opa! Tudo bom? Olha o que eu achei! Tem nada aqui, mas... Acho que não. Plim, plim. Plim, plim. Lurelin Village? Quê? O que é isso? Que é uma vila? Que legal! Oi, Jaime! Tudo bem? Foi só olhar de lado. É, verdade. Verdade. Tô, 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 Tô. Tô... Decisão de peso Uma decisão de peso, eu gostei do novo Certo É, mas eu vou querer ficar com isso aqui, tá? Ah, oi, tudo bom? Agora você aparece, né? Ah, tá, entendi Beleza, não, tudo bem Maravilha Aliás, peraí Não, fiz besteira Deixa eu voltar aqui pra cá Vou tirar foto dele, chat Eu esqueci de tirar foto dele E se eu precisar? Eu esqueci de tirar foto Esse aqui é o 2, ó A gente tirou foto do 1 Esse daqui é o 2, entendeu? Por isso que eu queria tirar foto dele Deixa eu ver aqui no meu Compendio de raiô Aqui, ó Guardian Scout É muito ruim essa espada Não, não é boa Tá bom Opa, maravilha Opa, maravilha Será que eu vou precisar Será que eu vou precisar do Do pezinho? Acho que eu vou Vou trazer Bem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui eu não sei se é assim, mas tá dando certo, então poxa tá dando certo eu não sei se é assim, mas tá bom boa tarde, minha ursa tudo bem? obrigada pelo Prime muito obrigada tudo bem, como é que você tá hoje? ixi, eu te fiz errado eu tô fazendo errado eu tinha que ter feito isso aqui que eu fiz, ó isso aqui aí, agora sim, ó né? obrigada, irmão ursa eu preciso escrever de coração me ajuda demais não, eu esqueci que eu tenho mas como é que eu vou fazer isso agora? rapaz ah, eu tenho que deixar ali mesmo tá bom beleza mais ou menos nós seguimos, né? melhores, então melhores ontem eu tava meio pra baixo também mas são dias, né? são dias e dias, né? tem dias que a gente tá mais pra baixo faz parte oi, Cabral tudo bem? ih você mora perto da bala por acaso? a energia dela também caiu agora voltou? que bom, que bom também não tá muito bem hoje já em me melhoras, então chate, olha chate é uma vila isso daqui rapaz sabe uma vila que vai usar padeza padeza